Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou muito bem, graças a Deus. Vindo trazer mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu quero trazer a atualização para vocês sobre o BBC. Eu postei um vídeo contando que dei entrada no pedido do BBC, que passamos pelas duas perícias, a avaliação social e a perícia médica. Você quer falar oi para o pessoal? Oi, eu estou dormindo. Não fala de boca cheia, come primeiro. Então come primeiro. Chegou todo de gatinho da escola hoje, então saiu um pouco. É porque você estava brincando de festa. Ah, você estava brincando de festa. Só tinha a festa de minquedo e tinha a cesta de boba, boba pequena e boba grande. Que legal. E também círculo, bambolê e também futebol de gol. Uau. Que é para jogar assim, não é na cesta. Mas tem cesta para jogar e eu joguei no gol assim, que era a cesta do gol. É. Que joga no chão. E aí eu tenho outra cesta que é de basquete para jogar e eu perdi um ponto. E aí eu joguei bem alto. Que legal. Eu joguei. Então vai lá assistir para a mamãe gravar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Ele está assistindo ali as coisinhas que ele gosta. Gente, então. Estou trazendo esse vídeo. Nossa, deixa eu baixar um pouquinho. Porque, para atualizar, né? No vídeo passado eu tinha dado entrada, como eu estava falando. O Nicolas passou pela avaliação. A gente passou pela avaliação social. Meu pé, minha perna está doendo. Tá, meu amor. Deixa a mamãe gravar. É porque eu machuquei. É porque eu quero um curativo. Um cinto. Curativo com cinto. Pode ser? Tá, depois a gente faz uma massagem aí para ver, tá? Passou na social, passou na médica, né? Reconhecendo a deficiência. Porque assim que saímos da perícia médica, no aplicativo já tinha o certificado de deficiência que o perito liberou. Eu não falei. Nhi, depois você fala. Deixa a mamãe gravar. É, é para você comprar um cinto aqui, ó. Para colocar a perícia pra mim e a mamãe dando o cinto. Ah, tá. A gente compra. É porque é igual o do Antony que machucou o Brasileiro. E eu tebrei a minha perna. É só porque eu tebrei. Tebrei na escola. E agora eu quero um curativo de cinto igual o do Antony. Porque eu quero um cinto de curativo. Tá bom. Você compra? Compra. Depois, tem gente que vem nos comentários falar pra mim que, coitadinho, que eu tenho que deixar ele gravar comigo, que quando eu não deixo eu incentivo o desespero nele, não sei o que, não sei o que. Porque recebi nos dias desses um comentário desse tipo, né? Em um vídeo mais antigo que eu postei do Nicolas, o qual eu tento falar e sou interrompida o tempo todo. Né? Então, quando eu peço pra ele ficar quietinho e tal, não é porque eu sou uma mãe ruim pra ele. É porque realmente eu tenho essa dificuldade. Não é só aqui no YouTube. É quando eu recebo alguém na minha casa, eu recebo uma visita, eu tento conversar com a visita, é desse mesmo jeito e até pior. Mas aí, quando eu peço pra ficar quietinho, quando eu peço colaboração, eu tô judiando dele. Né? Então, se vocês não sabem um terço do que acontece por trás das telas, não fala. Porque às vezes magoa as pessoas sem nem saber. Né? Mãe, eu quero um azul. Filho, deixa a mamãe gravar. Eu quero um babão. Nia, mãe não vai trocar de desenho agora. Vai lá assistir. Eu preciso. Depois eu troco. Eu preciso gravar esse vídeo. Por favor. Detalhe que a minha menininha, né? De um ano e um pouquinho, está dormindo e não vai durar muito. Eu já volto, gente. Voltando. Né? Eu não... Eu já me perco até no que eu tava falando. Há quatro minutos já, quase cinco de vídeo, eu não consegui falar o que eu tenho pra falar. É... Enfim. É... Fez a perícia médica, saiu o certificado de deficiência, reconhecendo a deficiência. E fomos pra análise, né? Todos os meses em análise, o aplicativo, o INSS entrou com exigência, com pedidos de documentos, três vezes. Cada exigência você tem um prazo de 30 dias pra cumprir essa exigência. Se você não cumprir, pode dar indeferido pelo fato de você não ter apresentado os documentos que eles pedem. Você pode cumprir a exigência pelo aplicativo ou você pode cumprir a exigência agendando pra ir até o INSS da sua cidade e levar a documentação que foi pedida. Né? Eu cumpri todas as vezes eu cumprir pelo aplicativo. Eu falei pra vocês que tinha entrado em exigência e que eu estava em análise novamente aguardando o resultado. Dia 1º agora de dezembro, deu os 30 dias que estava em exigência. Ou seja, venceu que o prazo, né? São 30 dias pra cumprir. Eu cumpri perto disso, faltando acho que uns 5 dias antes do dia 1º eu cumpri a exigência. Fui ao CRAS da minha cidade, fiz tudo que eles estavam pedindo. E eu imaginava que no dia 1º fosse sair o resultado. Porque antes de entrar em exigência, eu tinha ligado no INSS pra saber, né? Se já tinha alguma previsão de resultado, porque eu dei entrada no mês de junho. E aí estava lá que no dia 3 de novembro ia ser concluído o benefício dele. Ou seja, ia sair o resultado. Se não entrasse em exigência e aí no dia 1º entrou em exigência, certo? Então, agora dia 1º venceu. Eu torcendo pra não entrar em exigência de novo, né? Porque eu falei, não tem mais o que apresentar de documento, né? Não sei mais o que eles vão querer. E no dia 1º se deu concluído. Chegou SMS no meu celular avisando que estava concluído. E chegou no e-mail também, se não me engano, chegou no meu e-mail também. Avisando que já tinha saído a conclusão do benefício. Que era pra mim acessar o aplicativo ou ligar no 135 pra saber o resultado. Eu acessei o aplicativo e no aplicativo estava o resultado. E infelizmente foi negado. Infelizmente eles negaram o benefício. Lá tem toda uma pontuação lá, tipo assim, que não pode dar nenhum leve na pontuação do perito médico, né? Tem que ser grave ou moderado. O do Nicolas deu moderado, moderado e grave. Eu vou ver se eu consigo deixar um print pra vocês do que eu tô falando pra vocês entenderem. É moderado, moderado e grave. Então, eu já sabia que na perícia médica ele havia passado justamente porque saiu o certificado de deficiência. Quando não sai o certificado de deficiência é porque não passou já, tipo, na perícia médica, entendeu? O perito não reconheceu. E do Nicolas no mesmo dia da perícia já saiu. Só que negou pela nossa renda. É a renda do meu esposo, na verdade, né? Meu esposo ganha um pouco mais ali que o salário mínimo. Eu não vou citar valores exatos. Eu não acho necessário, né? É, mas assim... Eu falo assim, nossa, por que você tá tentando benefício pra ele se o teu marido tá registrado, né? Porque o que o meu marido ganha não supre tudo que a gente precisa. Só, eu vou falar aqui só pra vocês terem uma noção só de aluguel, nós pagamos 700 reais. Só. A única base que eu vou dar pra vocês é o aluguel. Fora o aluguel, nós temos outras despesas. O Nicolas não faz terapias. A única coisa que ele faz, ele vai uma vez por semana ao CAEP da minha cidade fazer estimulação. Mas, gente, é muito pouco. É muito pouco. Uma vez na semana são poucas horas, entendeu? O Nicolas não faz... Eu não pego medicação do governo. Nós temos que comprar medicação do Nicolas todo mês. Já teve meses de a gente ter que emprestar dinheiro pra comprar o remédio. Porque nós não tínhamos de onde tirar o dinheiro pra comprar o remédio. Eu tenho uma criança na fralda. Graças a Deus, não gasto com leite, porque ela mama no peito, né? Mas eu gasto com fralda. O Nicolas ainda não está completamente desfralgado. Estamos tentando agora o desfralde noturno dele. O dia 1, graças a Deus, concluiu. Mas o noturno a gente ainda está tentando. Então, tem as despesinhas que a gente acaba gastando. Então, não dá. Então, foi por isso que eu resolvi tentar o benefício. Vocês acham que se eu tivesse condição, eu ia estar mil milhão pra INSS pra conseguir esse benefício? Eu não ia, gente. Sério, eu não ia. Porque as pessoas pensam que é fácil. Porque é só ter um laudo de uma criança com algum tipo de deficiência, algum tipo de impedimento ao longo prazo. E levar na INSS e beleza, o INSS vai aprovar. O INSS é sarna, gente. É sarna. É uma burocracia que, olha, é uma enrolação. Tem gente que está há mais de um ano esperando o resultado do INSS há mais de um ano. Tá, mas esse vídeo está ficando longo e eu não quero que ele fique chato. Então, assim, Luana, você vai desistir porque negou o benefício? Não. Eu não vou desistir. Desistir não está nas minhas ideias. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o advogado. Filho, a sua irmã está dormindo aí. Nicolas. Nicolas, a mãe está falando com você. A Agatha está dormindo aí. Então, fala mais baixinho, tá bom? Por favor. Eu entrei em contato com o advogado, muito bem recomendado, por sinal. E a gente entrou pelo judicial. Agora está nas mãos do advogado, né? Advogado a gente vai conseguir comprovar os nossos gastos. A diferença, né, é que pela via judicial, tipo, pelo INSS eu fiz a perícia social lá no INSS mesmo. E pela via judicial, venho uma assistente social na minha casa, ver as condições que eu moro. E aí é ela que vai ver todos os meus comprovantes de gastos, todas as despesas que nós temos. É isso. Assim que eu tiver mais novidades, eu venho atualizar vocês. Eu não sei quanto tempo leva o processo pela via judicial, mas conforme eu for tendo novidades sobre o caso, o andamento, né, a movimentação, eu venho conversar com vocês. É isso. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. E o Nicolas não deu tchau, ele disse que quer dar tchau. Dá tchau. Tchau, pessoal. Manda um beijo pro pessoal. Tchau, pessoal. Fala até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.